Aplausos 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 om Aplausos Aplausos Oh 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 I can't believe I can't even more I can't even I can't even It's living without you Oh I can't even 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 que a gente sabe e ama toda a Europa, mas também a Ukraina. Muito obrigado, que bom pessoas saem tão rápido. Obrigado. Obrigado, galera. Obrigado, galera.